Olá! Hoje nós vamos falar sobre a mente do consumidor. Isso é bem legal! Olá! Seja bem-vindo ao Fuja da Média! Esse vídeo aqui hoje vai te causar um grande impacto. Aposto com você! Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui, marcar o sininho porque você vai ter acesso e vai ser lembrado sempre que tiver um novo conteúdo. Bem, então vamos ver se eu atendo a expectativa sua falando sobre a mente do consumidor. Puxa, o que o Carlos vai trazer de novidade sobre a mente do consumidor? Como é que ele está lendo isso? De onde se baseia? Eu acho que é super legal a gente trazer esse tema, essa abordagem. Não é um processo simples, é uma grande ciência envolvida. Existem, assim, centenas de empresas hoje destinadas, especializadas, tanto no lado neurológico como no lado de avaliar sentimentos, enfim, dos mais variados temas aqui, comportamento, satisfação, para ver como funciona a mente de um consumidor. E eu quero trazer para vocês algumas abordagens que eu fui colhendo ao longo do tempo que, para mim, foram super relevantes para entender hoje o que leva um consumidor a optar por uma marca ou por um produto, né? É uma necessidade? É um desejo? Alguns dizem que não existe mais diferença entre necessidade e desejo. Já tem pessoas que até criaram uma palavra que é a junção das duas, enfim, tem os mais variados modelos hoje na nossa sociedade que possam traduzir um pouco do que leva o consumidor a optar por uma marca. Tempos atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre branding, sobre marketing, que retrata de certa forma isso, né? Certos consumidores são atraídos a comprar um produto porque tem o branding. A empresa não fez nada para fazer ele lá, diretamente. Mas a grande marca, o grande conceito fez com que a pessoa fosse atrás daquele produto. Da mesma forma, o marketing muitas vezes atrai as pessoas para lugares que a pessoa até então não tinha conhecimento. Certa vez eu assisti a palestra do professor Pedro e ele trouxe um dilema que para mim é um pano de fundo muito adequado para trazer o cenário que eu quero trazer para vocês quando eu comparo necessidade, desejo, comportamento, como a mente do consumidor trabalha. Imagine que você está dentro de um trem, numa velocidade de cruzeiro, linha reta, e naturalmente o trem, na frente tem uma bifurcação, e naturalmente o trem vai pegar a pista da direita, porque já está pré-setado para isso. Não tem mais como frear, não tem mais espaço, distância para conseguir frear a tempo. E se você não fizer nada, o trem vai passar e vai matar quatro pessoas, porque as quatro pessoas estão deitadas sobre os trilhos. Mas você tem uma alternativa, que é puxar uma alavanca para desviar o trem para outra, para outro trilho, outro caminho, que tem uma pessoa deitada. Qual decisão você tomaria? Não faz nada, deixa passar por quatro, ou escolhe puxar a alavanca, e com isso o trem vai passar sobre uma pessoa. Vou trazer uma outra abordagem desse dilema. Imagine que você está sobre uma ponte, e está passando, vindo aquele trem. Vou melhorar meu exemplo. Você está vindo do trem, linha reta, e tem quatro pessoas deitadas. E tem uma pessoa muito grande em cima da ponte. Você tem duas opções. Ficar olhando, matar as quatro pessoas, ou você empurrar aquela pessoa grandona, que está bem na beira da ponte, para cair, porque com impacto com ela, o trem vai conseguir frear a tempo. Você nota que é completamente diferente a sua capacidade de decisão. No primeiro você puxa uma alavanca, na segunda você empurra uma pessoa. E se eu chegasse no segundo dilema e colocasse que a sua família, que está deitada no trem, nossa, você talvez ia dar um pontapé no cara, não é só empurrar. O que eu quero mostrar é que o comportamento, a mente, ela varia muito de situação para situação. Mas, teoricamente, é tudo a mesma coisa. Você opta em deixar morrer quatro, ou morrer um. Você tem essa decisão de escolha o tempo inteiro. Só que você tocar numa pessoa e empurrar, ou você puxar uma alavanca, faz completamente diferença na sua decisão, na sua consciência. Então, a necessidade, o desejo, é algo que sempre acaba hoje não tendo uma diferença muito grande. Aí eu trago um outro caso para vocês. Não sei se vocês recordam, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar rapidamente. A gente teve casos de pessoas, na época que o iPad 2 foi lançado, um chinês lá, que vendeu o rim para comprar. Você imagina, para ele, um iPad 2 foi mais importante do que um rim. Eu imagino a reação dele quando o seu iPad 3, né? Porque, realmente, aí ele ficou meio frustrado. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que é difícil dizer o que é uma necessidade, como um rim é uma necessidade, do que um desejo. Porque o iPad se tornou uma necessidade mais do que um rim. Esse é um outro exemplo, né? Uma outra forma de você entender que a mente do consumidor, ela muda muito por percepções e pela sensibilidade de fazer parte sobre algo. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui no YouTube, para quem estiver em podcast, eu vou só descrever aqui, depois você pode ver a foto, procurar a foto. É uma foto da loja Dior, né? Em Paris. Você olha, a loja é igual uma igreja. Sendo que os vitrais, eles só não têm imagens de santos, eles têm imagens de modelos. Mas é igual. Por que eu estou falando essa abordagem, falando que essa loja é igual uma igreja? Não sei se você sabe, por mais que a nossa relação dos humanos com igreja é de milhares de anos, e a nossa relação com marcas talvez são com 100, 200 anos, Mas, obviamente, as marcas a gente tem uma relação muito mais curta, né? E o lado da religião muito mais longa. Mas fizeram um estudo no passado que compararam a reação das pessoas, analisando, obviamente, o comportamento cerebral, que o comportamento das pessoas quando viam a marca da Apple gerava os mesmos impulsos no cérebro de que uma freira via uma imagem santa, por exemplo. Você entende o nível que a gente chega? Então, existe hoje um comportamento de marcas de querer fazer você ser inclusivo, de querer fazer você que você vive de um seleto grupo para aquilo, que você tem um senso de comunidade. E isso é muito similar ao comportamento da igreja. Eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de analogia, ou crítica, ou elogio à religião. Só estou fazendo uma similaridade do comportamento das marcas e a reação que as pessoas acabam tendo sobre isso. Uma outra forma, quando a gente fala visual, é o caso dos vinhos, né? Quem já não ouviu falar de testes a cegas de vinhos, né? Dizem até que existem muito poucos anólogos no mundo bons o suficiente para descobrir qual vinho é qual a teste a cegas. Teve um teste, uma vez, de vinho, que eles pegaram uma amostra de pessoas, se não me engano eram 20 pessoas, e distribuíram 10 pessoas provando o vinho A, e outras 10 pessoas provando o mesmo vinho A, mas com rótulo de um vinho B. Sendo que o vinho A era um vinho top de linha, o vinho B era um vinho de quinta categoria. Então, você via a garrafa diferente, mas o líquido era igual para cada um. Você acredita que o comportamento da parte que dá prazer do cérebro era diferente conforme o tipo da garrafa que a pessoa via, e não de acordo com o que ele detectava de prazer, sobre o gosto, sobre o olfato? Você entende o quanto é complexo hoje a mente? O quanto as marcas, o trabalho do branding, ele é relevante hoje para gerar o não prazer para as pessoas? Fundamentalmente, a gente tem que começar a prestar atenção muito forte que a relação da marca com as pessoas, a relação, o desejo de pertencimento, de associação, ele cada vez mais vai ganhar força. Quantas lojas você não conhece que tem a fragrância específica para disparar para você aquele determinado prazer? Que situações aquele tipo de fragrância acontece? Por que acontece? São formas de você influenciar também desejo de compra ou associação a algo positivo a uma marca. Certa vez, um grande amigo meu, ele foi comprar uma Harley Davidson, e ele, o meu amigo é o Lauro, e ele foi comprar a moto, e ele tentou lá dar uma negociada com o vendedor, e ele deu o exemplo, ah, é na marca tal, eu fui lá, a moto é 10 mil mais barata. O vendedor olhou e disse, mas presta um pouquinho, cara. Harley não é uma moto, é um estilo de vida. Se você quiser ter no seu estilo de vida um mundo Harley, você vai comprar uma Harley, senão você não precisa comprar uma Harley. Você entende o grupo do pertencimento? Eu tenho um iPhone 12, porque eu pertenço aos early adopters de tecnologia no mercado. Eu tenho uma categoria social de poder ter isso. Eu tenho carro tal, eu tenho a roupa tal. Porque se eu analisasse só com o lado do cérebro, com o nosso córtex, que é a parte racional, eu não ia comprar. Por que eu vou comprar uma caneta Montblanc pagando 2, 3, 5 mil reais, e eu comprar uma caneta Bic, que escreve talvez o mesmo tempo, por 2, 5 reais, será o preço que seria. Obviamente que são as partes de percepções, de desejos de pertencimento, desejos de prazer, reconhecimento, ou seja, o fator fundamental sobre a relação do consumidor. E aí eu quero trazer um caso pra vocês. Na verdade eu vou trazer dois casos que são super emblemáticos. Teve uma obra do Thomas Friedman, você pode pesquisar, ela é de 92, que fala, se não me engano o título dela são mil horas de pé, algo assim. E a obra nada mais é do que uma folha de papel em branco. E essa obra custa milhões de dólares. E aí você me pergunta, como alguém paga milhões de dólares pra folha de papel em branco? Você tem que entender o que é, o que representa aquela folha de papel feita por Thomas Friedman. Pra mim pode não significar nada, pra você pode significar tudo, ou vice-versa. É o mesmo exemplo de uma pessoa ver uma Kombi 69, que é comprar aquela Kombi pagando 100 mil reais, porque aquela Kombi é o sucesso da vida dela. E ela chega em casa e conta pro cônjuge, ó, vou comprar aquela Kombi 100 mil reais, você tá louco? Aquela Kombi não vale 5 mil? Eu prefiro comprar uma geladeira nova do que ter aquela Kombi. Porque a percepção de valor, de desejo de pertencimento, de prazer que aquilo envolve, torna tudo mais subjetivo. E aí entra o quanto hoje eu me relacionar bem com as pessoas, ter um bom comportamento de marca, de branding, pode sim gerar o grande fator de diferenciação junto ao consumidor. Eu sei que o que às vezes eu fico falando, esses temas, as pessoas ficam pensando, não, isso ok, eu já sei e tal. Olha, presta muita atenção nos detalhes que eu tô trazendo. Faz muita diferença. Tem um track de música no iTunes, sim, no iTunes, ou seja, é vendido, tá? Deve custar um dólar, se você não tem assinatura, de uma música chamada 4,33. É uma música de um pianista famoso, que ela dura 4 minutos e 33 segundos, em silêncio. Ou seja, você vai, entra no seu carro pra ir trabalhar, você dá o play na música, e você vai andar 4 minutos e 33 em total silêncio. E tem gente que paga um dólar pra ter aquela música. E digo mais, procure no iTunes. É uma música com muito mais estrelas do que outras músicas aí que você conhece, de avaliação das pessoas. Então, o que eu quero trazer é que o senso emocional, ele é fundamental nas relações hoje. E se a sua empresa não cria uma jornada de poder trabalhar da melhor forma as emoções, os sentimentos das pessoas, você tá desperdiçando o fator fundamental da relação que você pode ter com o mercado. Eu vejo grandes empresas investindo milhões de dólares, fazendo branding com marketing direcionado, marketing orgânico, marketing dos mais variados, marketing oculto, muitas vezes, e elas atendem mal o cliente no pós-venda. Elas têm uma loja com um atendente pouco treinado. Elas tiveram um escândalo sobre questões de meio ambiente. Você nota que a emoção é fundamental aqui. E a emoção pode ser com o cheiro, o formato da loja, enfim. Só você olhar as lojas da Apple. É toda uma conjuntura de fatores que fazem a Apple ser quem ela é. Não é só o dispositivo que você tá avaliando. E um último exemplo, que eu acho que é super relevante, fizeram um estudo com várias crianças na terceira série de uma escola inglesa, e as crianças não queriam comer brócolis. As crianças não comiam brócolis. Aí um dia a professora chegou e disse, pessoal, comprei um brócolis fantástico pra todos vocês. As crianças então ficaram olhando brócolis. Ela chegou com vários sacos do McDonald's. Todas as crianças comeram os brócolis. Porque era o brócolis do McDonald's. Você entende o poder emocional que uma marca traz? A ponto de influenciar que as crianças comiam brócolis e gostavam do brócolis. Porque o impacto e o prazer que saber que estavam comendo um produto da marca McDonald's gerava esse tipo de reação. Que é o mesmo da pessoa que degustou o vinho. Que é o mesmo dos testes cegos da década de 90 que você tinha a grande competição entre Pepsi e Coca-Cola. Que a Pepsi vencia os testes a cegos, mas quando a pessoa via qual era a Coca-Cola, a pessoa queria a Coca-Cola. Então você tem dos mais variados modelos que provam, provam, trazem N exemplos. Quantos carros você vê o anúncio e a foto é frontal do carro mostrando foto que parece uma criança. Pra você não pensar que aquele carro é um carro com motor, etc. Mas porque você vê que o carro ele tem uma forma mais simpática pra você. Quantas vezes você vê em anúncios o background ele influencia pra você que aquilo é um produto que você gostaria, que te dá leveza. Então o que você tem que prestar atenção é que as emoções são fundamentais de como a mente do consumidor funciona. Então você tem que saber trabalhar a mente do consumidor baseado em emoções, relacionamento, a melhor jornada possível pra ele. E isso tá na mão de todo mundo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se sensibilizar mais a gerar emoção pro seu consumidor. Fiquem bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto